Estou me divertindo fazendo a Dia Neném, me divertindo porque o texto é muito gostoso, então eu pego os capítulos e dou muita risada. Na hora dos ensaios é engraçadíssimo porque os câmeras e o pessoal que fica no estúdio, entra, a gente ensaia e eles dão gargalhadas. E na rua está sendo muito gostoso, as pessoas estão me recebendo com muito carinho, sempre chegam para mim já dando risada. Eu acho que é um privilégio você poder fazer os outros rirem, relaxarem e se divertirem com o seu trabalho. Eu não sei o que vai acontecer com a Tia Neném, eu sei que a Tia Neném ia sair na metade da novela, porque como todo o núcleo de Florianópolis saiu de lá, ela não ia continuar. Mas eu acho que foi gostoso, os autores gostaram de escrever, eu gostei de fazer, o público gosta de ver. Então eles transferiram a Tia Neném para o Rio de Janeiro. E agora ela está com a faca e o queijo na mão, né? Ela vai para o bar do Gabino, ela vai para a boate, ela vai para o shopping, ela vai para chás. Então tudo o que ela quer na vida está acontecendo para ela. E aí E aí E aí E aí E aí